Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. Neste vídeo eu quero trazer uma análise sobre essa denúncia que foi feita de muita gravidade pelo Kaique Mafra, ele que é de São Paulo e é pré-candidato a deputado estadual pelo Republicanos, é uma pessoa que admira o presidente Jair Bolsonaro e fez uma manifestação durante um evento em que participava o presidiário temporariamente em liberdade Luiz Inácio Lula da Silva e o seu pré-candidato a vício, o senhor Geraldo Alckmin. Trata-se do Kaique Mafra, que usou as suas redes sociais para denunciar supostas agressões por seguranças ocorridas em um evento de Lula na última terça-feira, dia 21, durante a apresentação do plano de governo petista para as eleições presidenciais. Ele conseguiu se credenciar para ingressar no evento e uma vez dentro do evento se aproximou do palanque em que estava Luiz Inácio Lula da Silva, aliás, discursando, eles inventam tudo para fazer campanha fora de época, para fazer campanha extemporânea, e perguntou o seguinte, além de tudo isso que o senhor está dizendo, o senhor vai voltar à cena do crime? Inclusive isso pode ser visto nesse vídeo. Esse vídeo foi divulgado nas redes sociais do Kaique Mafra. Ele contou nos relatos que fez para a imprensa após o fato que conseguiu ingressar no evento do PT realizado num hotel da Avenida Paulista, que é o endereço de todos os maiores ricos, de todos os mais luxuosos escritórios do Brasil, para um partido que se diz dos trabalhadores e para um partido que se diz defender os pobres. Com dois amigos ele conseguiu passar pela triagem de credenciamento e logo em seguida acompanhou a apresentação dos petistas e aliados. E ali foi onde ele fez a manifestação. Imediatamente após a manifestação do Kaique, você observa uma movimentação muito grande de seguranças, são elementos extremamente violentos, são preparados para agredir violentamente todos aqueles que se aproximam do ex-presidiário temporariamente em liberdade. Na verdade, do presidiário temporariamente em liberdade. No ato de protesto, o Kaique caminhou na direção do Lula, repetiu uma expressão criada na eleição de 2018 por Geraldo Alckmin, que hoje está no PSB, mas que era na época do PSDB, ex-adversário político, atual candidato a vice na chapa do petista e perguntou, como nós já havíamos dito, vai voltar a cena do crime? A abordagem foi registrada pela transmissão do evento e ele recortou esse trecho para divulgar nas suas redes sociais. E também foi registrada na transmissão do evento a maneira como reagiram os violentos seguranças de Lula. Não há nenhuma dúvida de que essas pessoas são violentas. Nós já registramos vários fatos aqui, o caso, por exemplo, do engenheiro de Teresina, Herbert Matos, que inclusive saiu das redes sociais, deixou de fazer suas manifestações, nós temos vídeos sobre isso aqui no canal, onde ele foi agredido duramente em novembro de, aliás, em setembro de 2017, numa tal de caravana que o Lula fez aqui na região nordeste e aqui no estado do Piauí. Ele se aproximou, fez manifestações afirmando que se tratava de uma campanha de corrupção, que Lula tinha falido o país e, de repente, foi agarrado violentamente e espancado pelos seguranças de Lula e de Wellington Dias lá no clube da Adufp, que é a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí. O interessante é que não houve protestos, não houve manifestação da pessoa alguma de qualquer classe social contra esse absurdo que foi praticado pelos seguranças do Lula. Tal e qual um outro fato que nós já havíamos relatado também e que está no livro As Viagens do presidente, do Leonêncio Nosso, que era repórter ou é repórter do jornal Estado de São Paulo e acompanhou a campanha presidencial de 2006, uma parte também do mandato de Lula cobrindo o Palácio do Planalto naquele primeiro mandato dele de 2003 a 2006. E ali ele verificou várias agressões praticadas pelos violentos seguranças de Lula. O que é que se diz agora? O que se diz agora é que os protestos seriam uma forma de tentar se aproximar do Lula para praticar um atentado contra ele. É o próprio Randolfo Rodrigues, que é o coordenador da campanha, afirma isso, que é do Rede, que está tentando fazer a reaproximação do Lula com a Marina Silva, que querem Lula na rua para poder atacá-lo, para poder atentar contra a sua vida. E não há nenhuma dúvida de que essas pessoas estão a serviço da pior de todas as mentiras, porque não existe absolutamente nenhuma ameaça registrada e efetiva contra a integridade física de Lula. Esses protestos são perfeitamente normais, foram ao longo do tempo estimulados pelo próprio PT e hoje são criminalizados pelo PT. A pessoa fazer manifestação contrária àquilo que ela não deseja para a política, como é o caso de muita gente que não deseja a volta de Lula, a presença de Lula numa campanha eleitoral, era um criminoso condenado, um elemento que foi condenado a 25 anos de prisão e teve a sua pena acatada, além da primeira instância, pela segunda, pela terceira e pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que depois colocou ao réis do chão toda a sua compreensão jurídica para colocar esse criminoso em liberdade. Além do fato de que 40 anos na política sem que tenha havido nenhuma ameaça ou nenhum ataque. Há que se falar em ataques dos seguranças contra pessoas, inclusive um elemento que é um fotógrafo que se comporta como verdadeiramente um marginal chamado Ricardo Stuckert e que ele é o primeiro que parte para agredir as pessoas que se aproximam para protestar contra Lula. Veja bem, o que é agressão física? O que é agressão quando alguém se aproxima e pergunta O senhor vai voltar à cena do crime? Ou você vai voltar à cena do crime? Onde é que houve agressão física aí? Onde é que houve tentativa de agressão física? Ou então no caso do Paraíba, que aconteceu aqui no estado do Piauí, em Teresina, quando o cidadão se aproximou de Lula, perto de um hotel de luxo aqui, o Blue Tree Hotel, do empresário Paulo Guimarães, e perguntou a ele O senhor investiu, muito obrigado pelo porto de Luiz Correia, que não foi concluído na gestão do PT porque o senhor investiu dinheiro na construção do porto de Mariel, em Cuba. Onde é que está a agressão física nesse fato? Mas essa pessoa foi agredida primeiramente pelo senhor Ricardo Stuckert e depois os seguranças de Lula, inclusive, depredaram a bicicleta do trabalhador porque ele fez esse protesto. Quer dizer, você tem que acatar tudo calado. Esse bandido pode fazer tudo, pode desvirtuar as leis, pode comprometer a segurança jurídica do país e ninguém tem que dizer absolutamente nada. Todo mundo tem que acatar calado o que esse bandido faz. Então a denúncia do jovem Kaique é exatamente essa. Ele é pré-candidato a deputado estadual por São Paulo, integrante de uma ala bolsonarista. Aliás, esse é outro fator. Quando se diz bolsonarista, é como se você... Eles lá do PT, ou então esse pessoal da esquerda, ou a própria mídia brasileira, que hoje é a serviço do PT e da esquerda, é como se estivessem falando de elementos criminosos. Como se você ser bolsonarista fosse um ato criminoso. O que não é. É uma questão de narrativa. E o Kaique Mafra, ele deve ser parabenizado pela sua atitude porque ele está cumprindo fielmente o que preconiza a nossa Constituição Federal, que é garantir ao indivíduo, garantir ao cidadão o direito de se manifestar e de protestar, ao contrário dos violentos seguranças de Lula, porque ele denuncia que foi trancado numa sala e foi espancado violentamente por esses maus elementos a serviço do crime organizado. É lamentável que ainda no Brasil estejamos vivendo situações como essa. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Valeu! Música